Em comemoração aos 25 anos de criação, o Tribunal de Contas realiza diversas ações durante o ano. Uma delas é o curso Responsabilidade Administrativa para Prefeitos e Secretários Estaduais. E olha só, as inscrições terminam nesta sexta-feira, dia 30. Para efetivar a participação no curso, o gestor deve ligar aqui no TCE. Anote aí os telefones 63-3232-5950, 3232-5956 ou ainda 3232-5963. O curso de capacitação Responsabilidade Administrativa será realizado nos dias 5 e 6 de junho, no auditório do TCE, em Palmas. Entre os instrutores, o ex-presidente do TCU, ministro Benjamin Zinler. Obrigado. Obrigado.